Eu sou o atual campeão da Liga dos Campeões no Rio Grande do Sul. Sou o atual campeão da Copa Milks de Kart, que é o maior campeonato de kart que tem no Rio Grande do Sul. O Rafael e o Alberto são dois dos gaúchos que vão representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Mundial de Kart Indoor. Cara, pra começar, tem mais de 200 participantes. Como é que é pra vocês representarem o Sul nesse mega campeonato? Olha, Capu, é uma responsa, né? Mas a gente tá dando, sempre deu o nosso melhor e a gente é muito esforçado, né? O Rafa também faz parte, isso faz o cara crescer também, né? E tá rolando o frio na barriga já? Não consigo nem pensar que faltam meses pra essa competição. Um mesmo? Um mesinho, 21 de julho a gente vai pra lá já, pra Espanha. E vocês são dois entre os quatro que vão ir, né? Isso é, isso aí. Agora é o seguinte, como é que tá o Rio Grande do Sul nessa brincadeira? Eu acho que tá muito bem representado, muito bem representado. Todo mundo bem experiente e o pessoal anda muito, eu levo fé, hein? No trânsito, normal, como é que tu te classifica, cara? Tá correndo desesperado, mas não, né? Não pode, né? Cara, olha, se te contar uma, eu dou risada, minha namora dá risada, que ela fala que eu fico postando corrida com o Google, né? Tu bota ali, vai dar 12 minutos, pai, eu vou jogar em 10. Quanto tempo de carteira já de motorista? Eu tô, deixa eu ver, tô com 14 anos. E tu? 6 anos. Lembra direitinho das aulas da autoescola? Que comece o desafio! Cara, o que significa esta placa? Significa trânsito intenso de pedestres e ciclistas. Falou bonito pra caramba, né? Trânsito intenso de ciclista... e aí? Eu concordo. Eu vou junto com o parceiro. Equipe, equipe, o bom é isso, né, cara? Isso é anemão na equipe mesmo. Óbvio que tá errado, né, cara? Porque, na verdade, esta placa significa trânsito compartilhado entre pedestres, motoristas e ciclistas. Viu? Agora é o seguinte, o que significa esta placa, meu? Puta, faz tempo, hein? É... Mano, pegou a idade agora aqui, ó. Ah, eu vou riscar isso aí que é... Olha na... O que que é isso aí? É pista ou regadia? É, pista ou regadia. Olha na pista ou drift, que já queria sair derrapando, é isso? É, o cara já pensa direto no... Agora, que placa... Cara, eu confesso que eu sou um cara que eu sou bem atento no trânsito, mas eu não lembro que placa é essa também. Bificação... É ser bificação, alguma coisa do gênero, não? Canteiro no meio, divisória. Canteiro no meio, sacanagem, né? Meus queridos, na verdade, esta placa significa início de pista do... Tem lógica? Muito bem. Agora quando a gente olha... Agora ficou fácil. Agora quando a gente olha, a gente percebe que é isso, né? Mas tu passou de primeira na escola? Passei. Zerei a prova prática, pelo menos, né? Ah, ao menos isso. É o seguinte, já que eles mandaram muito mal nas placas de trânsito, mas já estaram duas ou uma. Você já tem duas, você já tem duas, você já tem duas jovens. Cara, eu confirmei as dele, então tá duas certas pra mim também. Quando for, vai de carona com ele, então, pode ser? Vai junto, sempre junto. Ele vai dirigindo, então. A partir de agora, eles vão mostrar pra que vieram e realmente vão mandar bem agora na pista que eles manjam, porque das placas, meu querido, não deu certo. Pra começar nossa brincadeira, o pessoal que, ah, porque o kart, eu sou muito bom. Quero ver coisas do trânsito normal, uma baliza. Qual é a maior dificuldade de fazer uma baliza com um kart? A dificuldade é que não tem réu, o negócio, né? Ah, só isso, cara. Só isso, cara. O que você tá fazendo? Só não, vamos na mão, né? A primeira missão dele vai ser conseguir fazer uma baliza nesses cones aqui, ó. Num kart, não é qualquer coisa. Agora é o seguinte, são três tentativas e que comece a zoeira. O que você tá fazendo? A cara, a cara de felicidade dele Quando ele conseguiu foi algo tipo Parabéns, temos um grande vencedor Não usamos a mão, não machucamos a luva Não demos a rézinha com a mão Mas calma, porque temos mais uma missão Pra cumprir com o kart Calma que piora E a segunda parte da nossa zoeira automobilística Por aqui é a seguinte, cara Eles vão ter que fazer um trajeto entre cones E ao final, são todos rapidinho na pista Pois é, eu quero ver o raciocínio ser rápido também Eu vou fazer duas perguntas, tipo, esquisito assim Agora então, para o Impa pra ver quem começa Vai Impa, então é o seguinte, meu querido Já começa agora a pensar porque vai começar Aquele raciocínio rápido, além de correr Pensa rápido comigo Atual campeão mundial de futebol É o Brasil Meu Deus 2 mais 2 menos 2 É 3 Pensa rápido comigo Atual campeão mundial de futebol Cavadri Meu Deus Me diz que... 2 mais 2 menos 2 Rápido 2 Meus queridos Nas pistas, eles mostraram que mandam muito bem No raciocínio lógico e nas placas de trânsito nem tanto Agora é o seguinte, cara Trata de buscar esse caneco aqui em Rio Grande do Sul, pode ser? Pode ser Vamos lá, vamos embora Muito boa sorte, valeu Obrigado Vou levar mala, cuia, chimarrão Tudo que puder Toda boa sorte pros caras Porque agora é o seguinte Representando o Sul Nas pistas da cuida Lerer Próximo Parede Pensa Presό E O Sa Pensa